Música Salve, salve galera da noite, sejam bem vindos para mais um episódio de Jornada Relandário E infelizmente nessa partida parece que temos uma pessoa fazendo meta Winona no top, eu espero que ela não esteja no top né Mas seria estranho, ela está indo no mid já que temos a Razer E ela realmente está indo pro top, mas tá bom No episódio anterior havia descoberto uma glitch da Claudia Onde ela ficava com a Ultimate Opada no máximo no nível 5 E esse tipo de glitch eu estou pretendendo fazer várias vezes aqui Porque isso vai ajudar bastante, principalmente contra pessoas aleatórias Porque como eu havia dito, jogar com pessoas aleatórias é bem complicado Você conta demais com a sorte E desta vez eu não vou culpar até o nível 5 Porque eu quero limpar a minha jungle o mais rápido possível Então provavelmente eu irei estar com a Ultimate máxima no nível 6 E conforme eu havia dito também no vídeo anterior Eu expliquei pra vocês como que faz a Ultimate bugada da Claudia Então dá uma olhada lá no vídeo se vocês não viram ainda Porque o vídeo está maneiro Vou botar aqui em cima também no card Winona top é uma coisa que não vai dar certo Mas já está contra o Memphis, então eu acho que vai dar bom sim Vamos lá Nice, já comecei bem Ah, eu esqueci de colocar a pré-venda Já estava começando a fazer besteira Vou fazer logo aqui a praga do braço direito do Tifão 2 pelo preço de 1 Hoje a feira está boa demais A vantagem dessa Ultimate está bugada Isso vai quebrar bastante o early game Pode dar uma grande chance pra eu ficar fidado rápido Olha só, temos um Memphis querendo fazer besteirinha lá no mid novamente Só que infelizmente eu não vou poder fazer isso Se ele tiver isso Mais uma vez deu certo Só falta a Raze lá no top Eu ia gravar a Raze no top Mas depois que eu descobri esse glitch Eu resolvi jogar mais vezes com a Cláudia Porque eu já estou no elo alto E vocês já sabem que time aleatório É bem complicado de dar certo Eu estou querendo upar rápido Eu estou a mais um passo Bem mais perto De chegar ao meu objetivo final Que é lendário Então não vou querer vacilar tanto assim Vem pra cá, Mephys Vem cá, Mephys Ah, Raze Eu estou de sacanagem É mancada Vou pegar essa Cláudia aqui Está moscando Vai pra algum lugar, Cláudia? He, he Aqui você não passa, cara Aqui você não passa Sai daqui, Aramis Sai daqui, Aramis Sai daqui, Aramis O cara que ia ficar roubando o meu buff? Deixa só o Mephys avançar um pouquinho ali Opa, saiu do safe Saiu da safe, é? Saiu da safe Não deu tempo Corre mesmo Corre mesmo Justamente o que eu queria Falta o Penta Busca aí dela lá em cima Opa, opa Ah, roubei o Penta Roubou o Penta Caramba, o pessoal do bot está realmente se esforçando Mas agora é minha vez O que? Está achando que só vocês vão ficar com a festinha? Está enganado, parceiro Olha só O Mephys querendo apontar de novo lá no top Aqui não, parceiro Salvei a Loth Eita Ih, lascou para mim Ai Me salvaram Só que não Alguém ali cancelou minha ultimate Nem sei como que isso foi possível Pensei que fosse me salvar Mas não deu muito certo não Comprei agora A segunda parte do item da jungle Então o foco é Pilhar os specs Não esqueçam que Quanto mais specs você tiver Quanto mais monstros da célula você tiver Matado Melhor será O seu dano de ataque Vou levar ali a Sentinela divina GGWP Vitória 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 finalmente Quer dizer Foi uma vitória fácil também né E cá estou eu Ouro 2 Acabou até que Foi uma vitória bem rápida Não esperava por essa Geralmente leva bastante tempo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Caso vocês tenham gostado E deixem aquele like também Minhas redes sociais estarão aqui Embaixo na descrição Para vocês me seguirem Inclusive o servidor do Discord Para vocês participarem Caso queiram jogar comigo E então Me despeço por aqui Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí